Como decorar garrafinha de vinagre com strass Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como decorar essas garrafinhas de vinagre usando strass como conhecido como adesivo cristal Primeiro eu vou preparar elas com o prining Se você gosta de decoração feita com strass, cartela adesiva cristal Então fica nesse vídeo que você vai aprender como decorar usando esse tipo de material Um artesanato que fica muito bonito com esses adesivos cristal Se você tem alguma dúvida sobre como usar esses adesivos cristal strass Nesse vídeo aqui eu vou tirar todas as suas dúvidas Vocês vão ver mais pra frente que decoração linda que ficou essas garrafas E outra coisa, outro detalhe pessoal Estou pintando elas porque aqui é uma dica pra trabalhar com elas pintadas Mas geralmente pra usar o strass não precisa pintar as garrafas Você pode higienizar elas bem, tirar toda a sujeira e a gordura delas Pra ela colar melhor, pra fixar melhor a cola dos adesivos Lembrando também pessoal que essas cartelas não são caras Tem vários preços, tem a partir de R$2 até R$6 Agora vamos pintar essa garrafinha de vinagre de plástico Vou usar esses três modelos de tinta São tintas acrílica e PVA pra artesanato Mas se você for, se por acaso você for pintar pessoal Com essa tinta aqui, a tinta Schalke Você não precisa preparar, tá? Ela não precisa de preparação, pode pintar direto com ela Pra pintar você pode usar esponjinha ou um pincel No meu caso aqui eu vou usar esponjinha porque eu acho que fica melhor Primeira garrafinha eu estou pintando com tinta acrílica brilhante na cor preta Pessoal, essa tinta depois que ela secar Ela não precisa usar um venice pra poder dar um brilho nela Porque ela já brilha por si próprio Vocês vão ver quando ela estiver seca Ela vai ficar brilhando Não é necessário você estar utilizando o venice E é também uma tinta mais resistente à umidade Pronto pessoal, as minhas três garrafinhas já estão prontas Olha só esse preto que lindo que ficou Não precisa usar o venice nada Como eu disse, a tinta acrílica brilhante Você não precisa estar utilizando o venice depois dela pronta Já o azul e a vermelha é diferente Aqui na azul eu usei tinta PVA fosco azul mar E na vermelha eu pintei com tinta fosca vermelho fogo Essas sim você precisa estar utilizando o venice Pode ver que ela não tem brilho Então pra deixar ela brilhosa, pra deixar ela pra dar um brilho Eu vou estar aqui utilizando o venice Pessoal, esse venice que eu estou usando é o venice acrílico É um venice que eu comprei pela internet É uma lata grande, uma lata de três litros e meio Mas não se preocupem que eu vou deixar pra vocês Todos os materiais usados pra fazer esse trabalho de artesanato Aqui na descrição do vídeo Vou deixar tudo lá pra vocês Os materiais principais que eu usei pra fazer essa decoração Com essas garrafinhas de plástico de vinagre Agora sim, estão todas brilhando Agora vamos pessoal para a parte principal do vídeo Que é a decoração, o acabamento E nesse acabamento, olha só quanto adesivo cristal extraz eu tenho aqui Um diferente do outro Um mais bonito do que o outro Agora aqui pessoal, eu vou aqui falando com vocês Deixando aqui algumas dicas pra você estar fixando melhor Pra estar colando melhor esses adesivos Primeira, na boca da garrafa você pode usar cola quente Apesar de ser autocolante Mas com o tempo ele descola Se você usar cola quente ele não vai descolar Ou a cola instantânea ou a cola universal Pessoal, cuidado com a cola quente Uma dica pra vocês Deixa só um pinguinho de nada Só encosta assim e cola os adesivos Pra não derreter a sua garrafinha de plástico Dependendo do local que você for usar cola quente Ela pode derreter aquela parte da garrafa de plástico Pessoal, a cola de silicone ou a cola universal Se você tiver, melhor ainda E você não vai ter perigo de estragar o seu trabalho Porque ela não vai derreter o plástico E vai ficar um trabalho mais bonito Apesar desses adesivos que de serem autocolantes Mas tem certo ponto, tem alguns que começam a descolar Então pra você não ter esse problema pra descolar Use uma cola, seja qual cola for Sabendo usar ela, vocês usem pra não ter expirir Principalmente se você for vender esse tipo de trabalho Pessoal, um exemplo aqui pra vocês Esse que eu estou usando aqui agora Esse adesivo autocolante aqui Ele é de plástico Então se eu usar cola quente Ele vai derreter Eu já fiz um teste aqui e derreteu Então pra ele fixar melhor Eu usei a cola, essa cola de silicone Que vocês acabaram vendo no vídeo Pra não ter problema de derreter Ele é muito bonito Mas ele tem um plástico em volta dele Então se você usar cola quente Ele vai derreter Mas Tony É necessário usar mesmo a cola Pra colar melhor esses adesivos? Não Não é necessário pra você estar usando cola Pra colar os adesivos Uma dica importante pra vocês É não colocar a mão no autocolante dele Se você não tiver contato com a sua mão Ele vai fixar melhor Não vai precisar de cola Eu uso a cola Que é pra garantir melhor mesmo a colagem Pra não ter nenhum problema Pra descolar com o tempo Com certo tempo Não ter esse problema de descolar Principalmente Como é problema pra vender Como essas garrafinhas é pra vender Então eu estou fazendo esse trabalho Colando ele Fortalecendo ele com a cola Pra não ter nenhum problema Da pessoa que comprar Não reclamar que descolou Entendeu? Então essa é a dica que eu deixo pra vocês Use a cola mesmo pra isso Porque esses adesivos são bons São autocolantes muito bons Alguns são muito resistentes Alguns não Temos que não é tanto assim Agora uma curiosidade Que eu gostaria de saber De você que está vendo esse vídeo Comenta aqui pra mim nos comentários Se na tua cidade Você encontra Esse tipo de material Esse adesivo cristal Esse strass Se esse modelo Que vocês estão vendo aqui no vídeo Se você já viu ele Em alguma loja Quanto custa Ou se não tem Na sua cidade Esse tipo de adesivo cristal Pessoal Vocês querem saber Como que eu consigo comprar Essas cartelas de strass Adesivo Baratinho Esse tipo de adesivo Se você quer fazer um trabalho Só com esse adesivo Alto colante strass Lá na 25 Você vai achar Lojas Com variedades E nome E até Vendedor Que vende na rua Também Mas se você Não é de São Paulo E você não consegue Achar esses material Fácil Então eu vou deixar Aqui pra você Na descrição do vídeo O link De algumas lojas Que vende Esse tipo de material Beleza Pessoal Uma dica pra vocês Se você souber Combinar Esse adesivo Alto colante Seja lá Com garrafinha De plástico Ou qualquer tipo de material Se você souber Fazer um trabalho bonito Decoração Perfeita Tenho certeza Vocês vão vender bem Vocês vão ganhar dinheiro Com esse atesanato Que é um atesanato Simples Barato E muito bonito Olha só Que coisa linda Que ficou Essa garrafinha Ficou muito bonita Aliás As três Ficaram bonitas Mas Agora eu fiquei curioso Eu quero saber De você Qual dessas três Chamou mais atenção Qual delas Ficou a mais bonita Essas garrafinhas De plástico De vinagre Decorada Com esses estrais Qual a mais bonita Que ficou Qual você Levaria pra sua casa Fala aí Qual que você Gostaria de ter Na sua casa Se você gostou Desse vídeo Se inscreve No canal Porque é muito importante A tua inscrição Aqui pro meu canal Vai me ajudar Muito Você se inscrevendo No canal Você ativando O sininho De notificações E você não vai perder Mais nenhum conteúdo Sobre esse tipo De artesanato Se você gostou É só comentar Que eu vou trazer Mais sobre Esse tipo de trabalho Ok? Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo